E se eu te falar que você pode ser um cientista, você só precisa aprender o que eu vou contar nesse vídeo. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tyric e hoje vamos falar sobre o método científico, a primeira parte. Antes de começar o vídeo, você já se inscreveu no Pandêmicos Química? É um novo canal do Pandêmicos com conteúdo paralelo. Iremos falar lá sobre aulas e curiosidades de Química, da mesma forma que fazemos aqui com Biologia. Se inscreve lá e dá uma força pra gente, o link vai estar na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Agora, vamos começar o vídeo. A metodologia científica é um conjunto de técnicas e procedimentos utilizado pelos cientistas para investigar fenômenos naturais, desenvolver novas teorias, validar ou refutar hipóteses. É essencial para garantir que novas descobertas científicas sejam confiáveis, replicáveis e baseadas em evidências sólidas. Então, vamos explicar o que você precisa fazer, passo a passo, e a complexidade de cada coisa em dois vídeos bem legais e importantes para a ciência. Preparados? Vamos começar pela observação. A observação é o primeiro passo do método científico. Ela envolve perceber um fenômeno ou um padrão no mundo ao seu redor. As observações podem surgir de diversas formas, como experiências no dia a dia, literatura científica, fenômenos naturais ou até mesmo questionamentos teóricos. Por exemplo, um cientista pode observar uma planta que está morrendo em determinado local e pode se perguntar por que isso está acontecendo. A qualidade da observação é crucial para o processo científico. Uma observação precisa ser detalhada, objetiva e mensurável. Observações detalhadas fornecem aos cientistas informações específicas sobre o fenômeno que estão estudando. A observação é importante para evitar viés, ou seja, qualquer influência pessoal que possa distorcer a interpretação da observação. A mensurabilidade refere-se à capacidade de quantificar a observação, o que facilita a análise e comparação sistemática. Às vezes, a observação inicial não é suficientemente clara para formar uma pergunta de pesquisa científica. Neste caso, é necessário realizar uma revisão na literatura científica para entender o contexto dos fenômenos observados. A revisão na literatura envolve estudar pesquisas anteriores e teorias relacionadas ao tema, para ter uma compreensão mais profunda e formular hipóteses de pesquisa mais precisas. Além disso, a observação também pode levar a hipóteses preliminares. Uma hipótese é uma suposição educada sobre a relação entre variáveis observadas, e pode ser usada como base em investigações científicas posteriores. A segunda parte da metodologia é a formulação de uma pergunta. Após a observação cuidadosa de um fenômeno, o cientista precisa transformar essa observação em uma pergunta clara e específica. A pergunta da pesquisa é fundamental, pois orienta toda a investigação científica. Ela deve ser formulada de maneira que possa ser respondida por meio da experimentação ou observação sistemática. Existem algumas características essenciais de uma boa pergunta de pesquisa. Clareza. A pergunta deve ser clara e direta, sem ambiguidade. Todos os termos e conceitos na pergunta devem ser definidos na maneira precisa. Especificidade. A pergunta deve ser específica o suficiente para abordar de maneira detalhada. Uma pergunta muito ampla pode levar a investigações confusas e resultados inconclusíveis. Testabilidade. Essa pergunta deve ser formulada de maneira que permita testes empíricos. Isso significa que deve ser possível realizar experimentos ou observações para obter dados relevantes que possam ajudar a responder essa pergunta. Irrelevância. A pergunta deve ser relevante para o campo de estudo e contribuir para o conhecimento já existente. Perguntas relevantes têm o potencial de gerar novas informações ou insights bem valiosos. Ao formular a pergunta dessa maneira, os cientistas definem claramente os parâmetros do estudo e as variáveis de interesse. Isso cria uma base sólida para o próximo passo do método científico, a formulação de uma hipótese. A pergunta bem formulada orienta o desejo experimental, a coleta de dados e a análise, garantindo que o estudo seja focado e significativo para a comunidade científica. Próximo passo é a elaboração de uma hipótese. Uma vez que uma pergunta de pesquisa clara e específica foi formulada, O próximo passo do método científico é elaborar uma hipótese. Ela deve ser uma explicação educada e testável para a pergunta da pesquisa. É uma afirmação que pode ser confirmada ou refutada por meio de experimentação ou observação. A elaboração de uma hipótese envolve a compreensão profunda de um tema em questão e no contexto da pergunta. Uma hipótese não é uma suposição aleatória. Ela é fundamentada em evidências e conhecimentos existentes sobre o assunto. Antes de formular uma hipótese, é importante revisar a literatura científica relacionada para entender as teorias e descobertas anteriores que possam estar relacionadas à pergunta da pesquisa. Ela também deve ser testável, o que significa que deve ser possível realizar experimentos ou observações para determinar se a hipótese é verdadeira ou falsa. Ela tem que ser muito específica, pois ela deve indicar claramente quais variáveis estão sendo estudadas e qual a relação entre elas. Especificidade vai ajudar para evitar ambiguidade na interpretação dos resultados. Também ela deve ser previsível. A predição é uma declaração antecipada sobre o resultado esperado e fornece uma direção clara para o experimento. A partir daí, o cientista pode projetar experimentos para testar a hipótese e coletar dados que confirmem ou refutem a afirmação feita pela hipótese. Então vamos para a quarta parte da metodologia, a experimentação e coleta de dados. Após a formulação da hipótese, os cientistas projetam e realizam experimentos para testar a hipótese e coletar os dados relevantes. O desenho experimental é crucial para garantir resultados que sejam confiáveis e significativos. Aqui, alguns aspectos são importantes para relacionar a experimentação à coleta de dados. Variáveis controladas e variáveis independentes No desenho experimental, é importante controlar as variáveis que não estão sendo estudadas. A variável controlada é mantida constante para garantir que qualquer efeito observado seja devido à variável independente, que é a variável que está sendo manipulada no experimento para testar a hipótese. Deve ter um grupo de controle e um grupo experimental. Em muitos experimentos, os cientistas utilizam o grupo de controle e o grupo experimental, sendo o grupo de controle aquele não exposto à variável independente, enquanto o grupo experimental é. Comparar os resultados entre os dois ajuda a determinar se a variável independente teve algum efeito. Métodos e instrumentos Métodos experimentais precisam ser cuidadosamente planejados. Isso inclui escolha de instrumentos de medição adequados, definição de procedimentos claros para garantir de consistência e precisão nas medições, a garantia de que o procedimento seja replicável para outros cientistas. Temos também a coleta de dados. Durante o experimento, os dados serão coletados de forma sistemática. Isso envolve medições quantitativas, observações qualitativas ou uma combinação de ambos, dependendo da natureza da pesquisa. É importante registrar os dados de maneira organizada para que possam ser analisados posteriormente. Temos que ter também a replicabilidade, que é uma característica fundamental da pesquisa científica. Outros cientistas devem ser capazes de reproduzir o experimento seguindo os mesmos passo a passo que você fez e obter os resultados semelhantes. Isso ajuda a validar os resultados e verificar a consistência das descobertas. E por fim, a amostragem. Experimentos que envolvem grandes populações, é comum usar uma amostra representativa para o estudo. A escolha de uma amostra adequada é crucial para garantir que os resultados sejam generalizáveis para uma população maior. Após a coleta dos dados, os cientistas podem usar técnicas estatísticas para analisar os resultados. Gráficos, tabelas e outras representações visuais frequentemente são utilizados para comunicar os dados de forma clara e compreensível. Os resultados das análises dos dados ajudam os cientistas a tirar conclusões sobre as hipóteses testadas e responder as perguntas originais. Agora, o que vamos fazer com esses resultados, nós vamos ver em um próximo vídeo. Não se esqueça de ver depois desse aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. E lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!